vem junto estamos no ar com mais um quem sabe mais hoje recebendo aqui duas grandes figuras da nossa equipe esportiva bruno flores a satisfação enorme receber essa cabeça brilhosa e iluminada para participar do quem sabe mais em época de quarta dose então de ordem com os cabelos se foi a memória foi a memória foi a memória então ele já passe vacinando pra quem sabe uma derrota ou pressionando o adversário que é douglas o de molinera como é que está saindo a diária das satisfação toda a minha cara responsabilidade total de bruno flores deixa eu fazer uma pergunta para vocês primeiro né olhando para a tua careca olhando para a tua barra o oráculo quantos anos tu tens bruno flores 25 anos quantos anos 30 31 algum de vocês se considera a geração playstation eu sou total então podemos dizer que é o duelo do século da geração playstation é isso pode ser século é muito pesado mas é o duelo da geração playstation é o duelo da geração playstation então é o seguinte quem sabe mais a gente vai começar como sempre como não pode errar pode pular não pode pular senão seria não pode pular pular pode pular pode errar não pode eu vou trazer escalações de jogos do passado não tão distante e vocês vão ter que adivinhar quem entrou em campo ou quem começou jogando essas partidas errou ponto para o adversário é bem simples não tem muita firula não tem muita coisa alguém se habilita para começar o que é passar a vez para adversário os mais novos os mais novos como é só mais velho primeiro não é eu vou vou respeitar a prioridade da mulher tá para cabelos brancos é isso aí experiência vamos pela experiência então o primeiro jogo para o não pode errar desta semana é um jogo da copa do mundo de 2014 estreia da seleção brasileira contra a croácia vitória pelo placar de 3 a 1 no dia 12 de junho de 2014 bruno flores quem começou jogando ou quem entrou em campo nessa partida frede certa resposta marcelo marcelo certa resposta julho césar julho césar o menino nem que inclusive fez gol nessa partida conta clássica Miranda 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 como é que é o nome do padre não pode errar como é que não é o nome do padre pode pular é isso aí se fosse não pode falar não pode pular não pode passar blá 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 teria acertado ou teria pulado eu não sei muito bem o que mas o fato é que tu errou Miranda então ponto para douglas de molineira muito obrigado a primeira rodada a saga do brasil foi tiago silva e davi luiz entraram hernanes bernard e ramires portanto Miranda não jogou o jogo contra a croácia cara no chute fácil foi uma precipitação eu não entendi muito porque foi o sindicato dos carecas porque era porque era tiago silva e davi luiz sabe aquela coisa né 2014 o dante conhece os alemães perfeito né então é isso é isso muito boa referência vamos para a segunda rodada do não pode errar aqui no quem sabe mais e o jogo é mais recente ainda nós vamos de 2014 para 2018 dia 10 de julho de 2018 semifinal da copa do mundo em São Petersburgo França um Bélgica zero e nós vamos começar desta vez por douglas de molinera é a semifinal da copa entre França e Bélgica esse jogo é difícil em bater em bater certa resposta do rio morrer Antoine Griezmann Antoine Griezmann Pavard Pavard certa resposta vocês vão acertar só os da França primeiro e depois vamos falar para a Bélgica agora eu vou para a Bélgica Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne e o douglas de molinera ele está trazendo o nome completo do jogador para mostrar que para tentar impor uma questão assim de pressão para o adversário Courtois Courtois tudo bem certo Lukaku ou Romelu Lukaku Lukaku beleza perfeito certo Giroud Giroud o homem sem gols e aí a gente vai para 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 a zaga da França Varane Varane Vanderville Vanderville cara assim ó eu não quero me meter mas é meio holandês esse Belga né Vanderville desculpa eu pensei no Witzel e falei Vanderville você jogou mas o Vanderville não jogou eu até fiquei procurando para ver se tinha um Vanderville aqui cara eu confesso para ti que eu pensei assim cara quem é esse cara velho quem é esse cara aqui que eu não lembro eu achei que tu eu achei que tu ia falar o Wanderville não pensei no Witzel não sei por que eu falei Vanderville nem se jogou pop esse cara o Wanderville né é eu não vi tudo é isso aí o Dior e vê o Wanderville e eu não é isso aí então negócio é o seguinte já temos uma situação aqui que está bem estabelecida aqui no Quem Sabe Mais aqui acabou já está 2 a 0 já está 2 a 0 pode terminar 3 a 0 ou pode terminar 2 a 1 porque só tem mais uma rodada e nós já temos uma definição né não tá proibido 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 daqui a pouco vai valer 2 o regulamento pode mudar no meio do que é o seguinte então a partir de agora esse quadro vale três pontos não tá no meio do que eu tô brincando tá vamos pra próxima etapa que é a Altinha aqui no Quem Sabe Mais e a Altinha bem simples Altinha uma pergunta aleatória em que os adversários têm que tentar acertar o número exato da resposta que geralmente é o número mais aleatório ainda então Altinha pergunta quantos gols foram marcados na Copa do Mundo de 2014 no Brasil começa Douglas de Moliné 113 Errado, tá frio 90 Tá muito frio 194 Errado Tá um pouco frio Tá 170 Errado 171 E o campeão Do quadro 171 Ah não É Douglas De Molinero Muito obrigado Vocês já notaram Graças a Deus pai Vocês já notaram Receba Receba Vocês já notaram que O número de gols da Copa do Mundo de 2014 Foi 171 Agora eu me arrepiai Agora eu me arrepiai É triste isso Impressionante Infelizmente é muito triste Douglas De Molinero, parabéns Muito obrigado pela presença 3x0, fora os ameaços Fora o Zul Obrigado Se vocês soubessem o que aconteceram Vocês ficariam enojados Tá certo Abraço Vanderbilt Valeu gente Muito obrigado Esse foi o Quem Sabe Mais Nessa semana E na semana que vem A gente tá de volta Ou não Muito obrigado Bruno Foi muito fácil Por que diabos Eu falei Vanderbilt Essa é a grande questão Veio na minha cabeça a imagem Os cabelos de Witzel E aí E aí E aí E aí E aí